Oi, gente, tudo bem? Vou começar aqui contando uma historinha, um babado pra vocês, pessoal. Ontem, na sexta-feira, eu lembrei que eu esqueci de anotar um pedido, pessoal, e a cliente quase morreu quando fui avisar ela. Gente, eu perdi esse pedido, eu peguei e eu não me lembrava mais onde que tava, gente. Então, eu fiz ele assim, muito correndo, fiz muito correndo mesmo esse pedido, pessoal. Vocês viram aí eu fazendo os cremes e os saquinhos dos cremes ali, prontinhos, né? Eu já vou contar como eu fiz, pessoal. Me lembrei, tava tomando banho na sexta-feira à noite, era bem tarde já, e eu pensei, bah, mas dia 2 tem um pedido? Porque eu não estou mais pegando pedidos, gente, tá? Pouca coisa. E, do nada, assim, eu peguei um pedido de 50 docinhos, aí que eu tô fazendo muita pronta entrega. E eu não me lembrei, gente, não me lembrei, eu fixei no celular lá, não anotei, né? Eu só lembrei que tinha alguma coisa pro dia 2, porque a cliente pediu semana passada. Aí, na quinta-feira, ela cancelou pro final de semana e mandou fazer no dia 2. Aí, eu falei que tudo bem, né? Aí, quando eu me lembrei, eu tenho a mania de chegar e pedir pra cliente se eu posso entregar mais tarde, quando eu tô um pouco atrasada, né? E era pra ontem de meio-dia, no sábado. Aí, a cliente ficou doida, né? Só que ela não sabia que eu tinha docinhos à pronta entrega também, né? No caso, eu não precisaria ela se desesperar. Ai, mas como que eu vou fazer? Gente, e era só 50 docinhos. E ela já tinha me pagado 50%. Me fala aí, gente, nos comentários, se vocês também passam por isso, gente. Se vocês esquecem de anotar. Isso não aconteceu nem uma, nem duas, nem três vezes. Aconteceu várias vezes comigo. Ainda mais quando eu tinha muito pedido, já aconteceu. E a gente sai correndo pra fazer, né? Porque a gente não é boba. A gente não vai querer desagradar a cliente. E a gente também não vai querer perder, né? O dinheiro. Não ia querer perder os 50 reais que ela tinha que me dar, né? Porque um cento de brigadeiro tradicional gourmet eu cobro 100 reais, né? Então, gente, eu gastei bem pouquinho pra fazer esse pedido. Por quê? Chegou no sábado de manhã. Eu tinha um monte de coisa pra fazer. Um monte de docinho pra entregar. Aí eu corri no mercado. Porque eu não tô mais comprando estoque. Eu corri no mercado. Comprei lá leite condensado. Gente, eu esqueci de comprar o creme de leite. Eu tinha um creme de leite aberto. E tinha usado um pouquinho do creme de leite em casa. Pensa na raiva que eu fiquei. Gente, eu fui atrás do granulado. O granulado macio. E eu não achava. E eu tive que correr num monte de lugar pra achar esse dito granulado. E eu corri pra comprar forminha porque caixa eu tinha em casa. E ela resolveu que a forminha tinha que ser do homem-aranha. Gente, eu corri que nem uma louca pra mim chegar em casa pra fazer o creme. E quando eu fui fazer o creme eu já tava muito atrasada. E descobri que eu só tinha um creme de leite. E eu precisava fazer quatro sabores. Porque o sabor tradicional eu tinha em casa. Eu faço cinco sabores, gente, no centro. Aí o que aconteceu? Gente, você acredita que do nada? Eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito. Pra quatro sabores eu consegui usar um creme de leite pra fazer. E ficou perfeito, gente. Vocês não vão acreditar. Eu consegui fazer esses quatro sabores com um creme de leite, gente. A gente tem que se virar, né? Pessoal, então, gente, olha, eu sofri. Porque quando a gente corre assim, começa a me doer o pescoço. Não sei se vocês são assim. Eu acabo ficando um pouco nervosa. Porque eu tenho que entregar. E eu tinha que entregar um monte de coisa. Eu tinha um monte de coisa pra fazer, gente. Então, pessoal, ali, olha, eu fiz, né? Enrolei. Enquanto eu almocei. Depois eu almei ali um cantinho da mesa. Enrolei correndo. Deixei em cima da mesa. Aí eu resolvi abrir as forminhas. Aí eu me atrapalhei tudo na hora de abrir forminha. Porque a mulher ficava me chamando. Que já tava na hora de entregar da festa da mulher. E eu fiz tão correndo, gente. Que eu me atrapalhei toda. Porque essa caixa até é maior, né? Tem 50 docinhos de 22 gramas. Essa caixa cabe 70 docinhos de 22 gramas, né? E aqui tem só 50. Então, eu acabei me enrolando, né? Porque tinha que fazer correndo. Então, gente. Eu ainda tinha muita coisa pra me entregar. E nesse meio tempo, pessoal. Teve uma mulher que me chamou e começou a me perturbar. Falando que teve uma mulher que falou que o meu brigadeiro era minúsculo. E só que essa mulher não me lembrava que ela já tinha pegado o meu brigadeiro. E que ela já tinha gostado. Sabe? Mulher bem estranha. E nesse meio tempo, ela tava me perturbando. Eu falei, não acredito. Pessoal, sabe o que aconteceu aqui? Eu coloquei do lado da caixa. E como a caixa é grande. Eu fui e coloquei o ninho em cima, né? Sozinho. E como sobrou espaço, eu tenho medo do brigadeiro rolar. E estragar a pitanga, né? E me lambuzar a caixa. Então, eu acabei mudando tudo de lado. E eu já tava super atrasada, pessoal. E ainda por cima, coloquei no localizador e fui pra outro lugar. Pensando na guerra que foi ontem. Pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo aqui. Se você se identifica aí com as minhas loucuras. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Dá o teu joinha que é muito importante pra mim, tá? Um grande beijo. Um grande abraço. Tchau.